Esquece Esquece Estava chateada Entendi tudo errado Mas te entendo agora Esquece Eu sou complicada Você foi julgado Sem nada cometer Esquece Vê se me perdoa Fica numa boa Que eu amo Você Eu sei que te deixei de coração Partido Agora nosso amor Corte e espírito Agora Agora Eu sei que te feri Te magoei demais Te ver sofrendo assim Sofro muito Mais Não, 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 não Chora Na boa De boa De boa Esquece Tudo isso vai Na boa De boa Na boa De boa De boa Nosso amor De boa 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 Uma briguinha Uma briguinha sua